O Inter largou com vitória no Campeonato Brasileiro e de virada. Na noite deste sábado no Beira Rio, o Colorado saiu atrás no placar contra o Bahia, gol de Biel, mas empatou no minuto seguinte, com Wesley, e virou com Fernando. Com os primeiros três pontos no Campeonato, o Inter lidera, enquanto o Bahia aparece na laterna.